Agora ficou bom. Então galera, estamos mostrando aqui a horta onde o seu Juarez planta as verduras, né seu Juarez? Colheu o repolho aqui já, né? Tem bastante ainda, né seu Juarez, com cabeça bem fechada lá em cima. O senhor seleciona as cabeças melhores, mais bonitas que o senhor põe lá na feirinha, né? A médica a gente deixa aí apurando, né? Se ela não crescer muito, a gente dá um outro finesse, é assim, se ela não ser mais selecionada. E esse capim aqui, seu Juarez, o senhor estava me dizendo, é contenção do veneno que vem das lavouras, né? É, porque passa muito veneno nas roças, então a gente apontou esse capim nessa intenção de ele segurar o veneno. Esse aqui tudo é orgânico, não passa nada de veneno químico, nada, sabe? É orgânico mesmo, sabe? Então você vê se uma coisa aí se deixa, vem da roça, coisa e outra, não tem problema, mas vai afetando, né? Então a gente já fez essa parede de capim que é pra modo de ir segurando um pouco o veneno, né? Entendeu. Então, pessoal, daqui que saem as verduras que estão ali na feirinha, né seu Juarez? É daqui que saem, tem o Giló, né? Tem Giló, tem Quiabo. Tem outro plantiozinho de Giló, lá pra cima também tem mais, né? Tem o Quiabo aqui, lá pra cima também tem, porque tem essa horta aqui, tem outra pro lado de cima ali, né? Então, aí o Gil é daqui mesmo. E aqui, igual eu falei, é tudo orgânico, não tem nada aqui, não tem nada de veneno. É só a mesma coisinha que nós produzimos aqui dentro da chaca mesmo, né? Tá certo. Tudo saudável. Isso é verdade. Isso é verdade. Você tá querendo falar com você? É. Você vai comprar banana. Não. Aí não tinha preço? Ah é, tá sendo preço. É, eu vou tá vindo aqui pra... eu cheguei pra filmar com ele, pessoal, e ele foi dar atenção pra mim lá. Acabou que esquecendo de botar o preço ali na banana também. Mas agora vai dar tudo certo. Estamos filmando aqui? E aí, você tá bom? Não, rapaz. Não, rapaz. Fica uma coisa. Vai ser legal pra ele. Puxa aí, não é que é bom. Tem preço lá. Outro animal aqui. Como que é o nome dele? Pantanal. Pantanal? É isso. Aí sim. Tá passando a novela, né? É a famosa novela. Pode filmar você aí, jovem? Pode. Ó, rapaziada, veio fazer uma compra aqui com o seu Juarez aí. Tem que perguntar, né, Bruno? Já imaginou filmar? A pessoa fala, ah, mas filmou, não deu autorização. Não dá pra filmar. Tava de graça a banana? Tava, tava sem preço. Esquisito empanhar o preço. Antigamente, quando a pessoa tava passando dificuldade, falava, tô passando a pão e banana, né? Hoje não dá pra falar mais, pão tá um absurdo de cara e a banana piorou. Tranquilo. Banana é caro na feira, mas aqui do seu Juarez tá bom de preço, né? 5 reais a 12. Tá bem barato, né? Seu nome é? Reginaldo. Reginaldo? Isso. E a filha? Eduarda. Eduarda e a esposa? Fernanda. Fernanda. Fazendo a feira aqui. É isso aí. Um abraço, galera. Pessoal, se gostou desse vídeo, senta o dedo no like. Se inscreve no canal. Valdecir Santos, raízes da minha terra. Vou mostrar a Bruna aqui, ó. A Bruna tá meio vergonhosa agora. A Bruna aí e seu sobrinho, pessoal. Ratificando. Não é filho. Aquela hora eu falei filho. Não é filho, não. É sobrinho. Vou mostrar o Pantanal ali. O Pantanal deve ser o cavalo de luxo do seu Juarez, pessoal. Clube de laço, Rancho dos Tropeiros. Se looking over. Vamos lá. Oh, Eric. Erick e agora? Eu tava saindo o nome que você falou. Vamos mostrar ali. Eu tô sem cartão aqui. Dar um cartão pro rapaz ali. Vamos mostrar lá. Clube do laço, Rancho dos Tropeiros. aí Deleu, você aí da Santana comenta esse vídeo aí você acha que o seu Juarez fez parte aí da comitiva laçando laçando bezerros aí, laçando boi aí na tua pista de laço é legal aqui pessoal, bem pertinho da pista só passando aqui viu a ideia do pai dele do vô dele, tá fazendo a a mini feira ali ao ar livre, aberto a rodovia diz ele que dá mil metros, né Eric é, acertei o nome, né mil metros daqui da da feirinha aqui a São João de Ivar gostou desse vídeo galera? senta o dedo no like vou descer Santos, raiz da minha terra aqui direto da Chácara Maravilha do seu Juarez um abraço galera fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo